Bora fazer pão italiano caseiro com só 4 ingredientes e sem precisar sovar. Fica crocante por fora e macio por dentro, é maravilhoso, você vai querer fazer sempre. Oi, aqui é a Jusenha e vamos lá. Mistura o fermento biológico com água morna, não pode ser quente, hein? Descansa 5 minutos, depois junta com a farinha peneirada, mistura bem, acrescenta o sal e mistura de novo. A massa fica nessa consistência grudenta mesmo. Deixa descansar 30 minutos. Depois, com as mãos umedecidas, você vai fazer dobras na massa toda, puxa e junta no centro. Deixa descansar 10 minutos e dobra de novo. Eu faço no mínimo 4 ou 5 dobras, então vai repetindo, dobra, descanso, dobra. Depois da última, enfarinha a bancada e as mãos e formata a massa fazendo esse movimento. Coloca na tigela enfarinhada pra descansar mais 30 minutos. Agora formata pra assar e coloque em uma assadeira enfarinhada. Faz um corte com uma lâmina ou faca afiada e assa no forno pré-aquecido por aproximadamente 50 minutos ou até dourar. Metade do tempo coberto com alumínio e metade sem. E fica sempre de olho. Tá pronto. Escuta esse barulhinho. Não tem nada melhor do que isso, então... Tchau. Tchau.